A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79. Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que sem temor, e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença em todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o Sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Caríssimo irmão, caríssima irmã, terminamos uma caminhada muito bonita a partir do início do Advento até o dia de hoje. Hoje se completa esse tempo de preparação. Neste sábado, a Igreja nos proclama o Cântico de Zacarias. Temos dois cânticos muito bonitos nos Evangelhos. O de Zacarias, que ele proclamou depois do nascimento do seu filho João Batista. E o de Nossa Senhora, proclamado quando Maria visitou Isabel, sua prima. Zacarias, que tinha passado pela aprovação, pois ficou mudo até que o menino nascesse, confirmou o nome João, que expressa a misericórdia de Deus. E no texto que ouvimos agora, do seu Cântico Bonito, ele proclama justamente o fato de que Deus cumpre as suas promessas. Deus visitou o seu povo e o libertou. O primeiro ponto para a nossa vivência neste sábado é a certeza de que Deus cumpre a sua palavra. João Batista recebeu uma missão. Tu menino serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar os seus caminhos. Segundo ponto de reflexão e vivência para este sábado, que nos abre o coração para viver o Natal, é que cada um de nós viva de tal forma que no rastro que deixarmos Jesus possa chegar. com nossa palavra, o nosso comportamento, nossos gestos, também preparemos as estradas das nossas cidades, das nossas famílias e o coração das pessoas para receber Jesus. Que Deus dê a todos um Natal muito santo, verdadeiro, um Natal na igreja e na família. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.